Olá meus amigos que acompanham o canal Chico Magabeira gente eu quero mostrar aqui para vocês de novo o nosso pé de jabuticaba eu mostrei as flores agora eu quero mostrar para vocês a frutificação que ele está a gente fez um vídeo aí mostrando as flores para vocês e agora a gente quer mostrar a frutificação que ele está olha pessoal o quanto essa planta está carregada de fruto e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês elas verdes agora eu quero daqui poucos dias eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês elas tudo madura aqui na árvore aqui no pé olha a beleza que tem essa planta pessoal o quanto isso está bonito o quanto isso tem fruto olha como é que está vou mostrar aqui para você ver o quanto isso aqui tem fruto olha pessoal o quanto isso está bonito é uma planta que não é muito grande mas ela está totalmente frutificada na parte de baixo do tronco ela não dá muito mas e na parte dos galhos ela dá muita fruta está a coisa mais linda a gente está aqui na expectativa de de colher muitos frutos aqui desse pé de jabuticaba esse ano está muito bonito olha aí como é que está olha pessoal uma volta aí a minha esposa está aqui arrudeando aqui para vocês verem o quanto isso está linda logo logo estou fazendo outro vídeo para me mostrar para vocês elas tudo pretinho aqui no pé olha a beleza que está olha a beleza que está está muito bonito olha tá lindo era isso que eu queria mostrar para vocês hoje pessoal era esse pé de jabuticaba totalmente carregado de fruta eu queria pedir a vocês que não foi inscrito no canal Chico Mangabeira Ô gente, se inscreva aí Pra dar uma força pra nós E aqueles que for inscrito, deixa um gostei Deixa um like aí pra nos ajudar também Tá bom meu povo? Um abraço a todos E fica com Deus e muito obrigado